Item 8, processo 48.5252-28-2010-61 Pedidos de reconsideração interpostos pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo PROCON São Paulo, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor A PROTESTE, Federação Nacional dos Engenheiros Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica Sindicato das Indústrias da Construção Civil O Estado do Ceará E Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco Em face da Resolução Normativa 581 de 2013 Que estabeleceu os procedimentos e as condições para prestação de atividades assessoras Diretor relator, doutor Reive Barros Em 11 de outubro de 2013 foi aprovada a Resolução Normativa 581 de 2013 Que estabelece os procedimentos e as condições para prestação de atividades assessoras Entre 18 e 26 de 11 de 2013 A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor A Federação Nacional dos Engenheiros O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor A Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica O Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Estado de São Paulo, do Ceará A Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco Interpuseram recursos de reconsideração contra a Resolução 581 de 2013 Em 11 de dezembro de 2013 e 13 de 12 de 2013 O Diretor-Geral, através do despacho 4.224 de 2013 e 4.246 de 2013 Indeferiu o requerimento de efeito suspensivo Interposto pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica Abrado e pelo Sindicato das Indústrias de Construção Civil do Estado de Ceará Sindústria do Concurso de Ceará Contra a Resolução 581 A decisão se deu uma vez que os agentes haviam se insurgido Contra a norma de caráter abstrato E não se encontrava presente os requisitos para a concessão de medida cautelar Em 19 de dezembro de 2013 O Diretor-Geral, através do despacho 4.316 de 2013 Reconsiderou de ofício a decisão constante dos despachos 4.224 de 2013 e 4.246 de 2013 Para conhecer do referido de recurso e conceder o efeito suspensivo De forma a suspender os efeitos do artigo 8º da Resolução 581 Na referida de decisão, foi determinada a SRC que iniciasse procedimentos Para a reavaliação do disposto no artigo 8º da referida da Resolução Em 15 de janeiro de 2014 e 17 de fevereiro de 2014 Fui sorteado para análise dos pedidos de reconsideração Em 20 de janeiro de 2014 A SRC, através da nota técnica 001-2014 Apresentou proposta de alteração dos artigos 8º e 21 da Resolução 581 Em 29 de janeiro de 2014 Minha assessoria, através do memorando 40-2014 Solicitou análise técnica acerca de referidos questionamentos Apresentados pela entidade citada O que foi respondido pela SRC, através do memorando 014-2014 Em 3 de fevereiro de 2014 Em 25 de fevereiro A minha assessoria, através do memorando 102-2014 Solicitou análise jurídica em relação às alegações apresentadas pela recorrente O que foi respondido pela Procuradoria, através do parecer 105-2014 Em 3 de abril de 2014 É o relatório Procuradoria Trato-se aqui de pedidos de reconsideração em face da Resolução Normativa 581 de 2013 Procuradoria examinou esses pedidos por meio do parecer 105 de 2014 E nesse parecer, inicialmente, a Procuradoria destaca que o recurso não deve ser conhecido Em face do artigo 43, inciso 4º da Resolução Normativa 273 Que aponta que o recurso não é conhecido contra ato normativo de caráter geral e abstrato Todavia, fazendo a Procuradoria, procede no parecer Prossegue no parecer, examinando os argumentos Tão somente do ponto de vista da legalidade Para ver se, de fato, a resolução recorrida padece de algum vício E entende pela Procuradoria que não Em relação à questão das atividades acessórias e a necessidade de aditivo contratual A Procuradoria não vislumbra nenhum vício nessa exigência Em que se fez uma separação entre situações anteriores e novos contratos Esse sim, com a necessidade de aditivo do contrato de concessão Entendendo que não há quebra do equilíbrio contratual Na medida que a assinatura de um aditivo implica a concordância do concessionário com a nova regra Em relação ao exercício de atividade acessória de eficientização de consumo de energia E instalação de cogeração qualificada Que se alude como vedada pela Lei nº 10.848 A Procuradoria, na esteira do que já se manifestou em outras ocasiões Entende que essas atividades acessórias são vedadas Contudo, levando em consideração o que diz a lei e o contrato de concessão E no caso que o contrato de concessão permite esse tipo de atividade Desde que autorizado pela ANEL Então também não entende aqui a Procuradoria como ocorrência de um vício de legalidade E por fim, em outros argumentos quanto às decisões regulatórias A Procuradoria, embora não tenha vislumbrado ilegalidade Também entendeu que isso não significa que o regulador não possa editar Normas que eventualmente produzam algum tipo de alteração normativa atual Desde que precedido de audiência pública Então com essas considerações a Procuradoria opina pelo não conhecimento dos pedidos de reconsideração Trata-se de pedidos de reconsideração interpostos contra o ato normativo de caráter geral e abstrato Os quais, conforme o disposto no artigo 43, item 4 da resolução 273, de 2007 Não devem ser conhecidos Todavia, as contestações serão avaliadas para se averiguar se a resolução 581 Padece algum vício de ilegalidade Com relação ao artigo 8º da 581 Ao analisar pedidos de efeito suspensivo apresentado pela Abrade e pelo Sinduscom O diretor-geral, no primeiro momento, indeferiu os pleitos Posteriormente, reconsiderou o seu posicionamento e concedeu o efeito suspensivo ao artigo 8º Que estava sendo questionado pela Abrade E prejudicaria a manutenção de convênios entre as distribuidoras e diversas entidades filantrópicas Isso porque ficou evidenciada a possibilidade de prejuízo de difícil ou incerta reparação Na atuação dessas entidades Caso mantido os efeitos do citado artigo Os interessados argumentaram que poderá haver importante redução na arrecadação de doações Já que se encontra ausente o interesse da distribuidora em realizá-la via conta de luz Vis-à-vis o aumento do seu risco financeiro O impacto prejudicial é óbvio na ação dessas organizações Cuja função social é indispensável à sociedade Principalmente para a camada mais necessitada Assim, a diretoria entendeu que, diante da situação concreta Apresentada no artigo 8º da Resolução 581 Na forma atual, merecia ser objeto de reavaliação O que não prejudicaria a legalidade e irregularidade formal da resolução normativa A proposta de alteração do artigo 8º Apresentada pela CRC em 21, através da nota técnica 01, em 20 de janeiro de 2014 Consiste Ela entendeu que o comando contido no capítulo do artigo 8º Acarretaria inconsiderável dificuldade operacional Comprometendo a segurança das rotinas comerciais Ao submeter grande quantidade de faturas aos procedimentos decorrentes de sua aplicação Em suma, as implicações do artigo representariam um ônus excessivo Frente aos benefícios oferidos pela distribuidora Ao prestar o serviço de arrecadação de terceiro por meio da fatura O que poderia levá-la ao encerramento da atividade Nesse caso, ficaria prejudicada a arrecadação de diversas constituições de instituições de filantropia E assistência social As quais encontram na fatura de energia o meio para o recebimento de doações Ademais, a superintendência esclareceu que estão previstos uma série de dispositivos Para coibir abusos e, ainda assim, garantir o direito de escolha dos consumidores O que, por sua vez, confere a ANEL aos órgãos de defesa do consumidor E aos próprios consumidores contornos mais bem definidos Para identificar e caracterizar práticas indivíduas e indesejadas Nesse contexto, a SRC concluiu pela reformulação do artigo 8º Tal alteração busca enfatizar a possibilidade de o consumidor solicitar o cancelamento de determinada cobrança E a emissão de nova fatura Mesmo após a suspensão do fornecimento Motivada pelo inadimplimento ou por outras causas Como a precariedade das instalações Ou a prática de procedimentos irregulares na medição Transcreva a seguir o texto proposto para alteração do artigo 8º da 581 A suspensão do fornecimento pelo inadimplimento Ocorrerá caso o consumidor, após ter recebido o aviso de cobrança Não tenha pago os valores relacionados ao consumo de energia Conforme disposto no artigo 7º Uma vez que o consumidor poderá solicitar a qualquer tempo Diretamente à distribuidora o cancelamento das cobranças Relativas à prestação de serviços da atividade prevista A grande mudança disso aqui é o seguinte Anteriormente você tinha a fatura com os componentes de custo de energia E também de outras atividades acessórias E aí a grande preocupação era que fosse solicitada uma nova fatura A concessionária Mas nesse caso que nós estamos verificando aqui é o seguinte Já o artigo 7º Ele já definia que a qualquer momento o consumidor pode solicitar uma nova fatura Então se o consumidor recebe uma fatura cheia Com item de energia e com item de outra atividade E se ele naquele momento só dispôr de recurso Para pagar o consumo de energia Que ele solicita uma nova fatura Consequentemente essa nova fatura seria específica da parte da energia E ele pagaria essa fatura de energia E consequentemente ele não ficaria sujeito a um corte do fornecimento Ademais a superintendência destacou que a motivação de um possível suspensão Por inadimplimento relaciona somente com o serviço de distribuição de energia elétrica O que ele a levou a propor a inclusão de um novo parágrafo no artigo 7º Mesmo que as demais cobranças compõem o valor total a ser pago O adentramento da acima não consiste no fato ser a dor de suspensão Transcrevo a seguir o texto proposto para alteração do parágrafo 5º do artigo 7º da 581 O consumidor poderá solicitar a qualquer tempo Diretamente à distribuidora o cancelamento das cobranças relativas A prestação das atividades prévias nessa resolução Que sejam feitas por meio de fatura de energia elétrica Sem a necessidade de contato prévio ou aval da distribuidora Ou do terceiro responsável pela prestação do serviço Então isso aí dá uma garantia para o consumidor a qualquer momento Se ele não tiver condições de pagar toda a fatura O inadimplimento das cobranças referidas ao CAP Não enseja a suspensão do fornecimento Aí fica muito claro As propostas de alteração apresentadas acima serão previamente submetidas A processo de audiência pública Para que caso necessário o texto venha a ser aprimorado Com relação ao artigo 21 da 581 O requerimento apresentado pela BRAD Questiona não só o dispositivo do artigo 8º Mas também o dispositivo do artigo 21 Em relação ao artigo 21 a associação defende que Revela-se em contraposição a forma contratual já afirmada Pela concessionária A nova exigência pretendida pela ANEL Com efeito é ser disse que a prática pretendida Corresponde a que as concessionárias renunciem expressamente Por meio do aditivo sugerido A uma garantia que está inserida nos contratos de concessão Dessa forma a previsão de que essa captura Se dê também por ocasião do reajuste talifário Além de ocorrerem nas já previstas reajustes talifárias Revela-se incongruente no sentido de violar Regra contratual protegida por lei e coercitiva Por impor unilateralmente a modificação da nova contratada Mas ainda a pretensão de imposição de aditamento compulsório Que pode ser aliás não tratada na abertura da audiência pública De 047-2012 Transgrides uma condição estabelecida a termo da subclausa 5ª Da cláusula 1ª do contrato de concessão do serviço público De distribuição de energia elétrica Como se infere da simples leitura do texto contratual A captura parcial restringe-se à hipótese de revisão tarifária Esse é o termo, contratual, ajustado como garantia Vale dizer que é uma condição contratualmente ajustada Não cabe, portanto, a ANEL estabelecer novas condições A pretexto de regulamentar tal cláusula contratual O contrato, tal como ajustado, já está regulamentado Explicamente em suas condições de aplicabilidade Ou seja, já há previsão expressa de quando ocorre a captura prevista Impor que se transforme o que era um único momento de reversão parcial da receita Em dois momentos se revela impositivo o suficiente Para comprometer a legalidade da exigência do aditivo contratual O poder e a competência da ANEL Consubstanciados na subcláusula retro-transcrita Não autorizam a essa extrapolação Cumpre ela simplesmente regulamentar como se dará a reversão Por ocasião da revisão tarifária E como se dará por ocasião da revisão e do reajuste O momento do reajuste está fora das condições contratuais Em relação a referidas alegações A APGE concluiu que não prospera o entendimento da BRAD Quanto à ilegalidade ou eventual desequilíbrio do contrato de concessão Provocado pelo disposto no artigo 21 da resolução normativa A prestação de atividades acessórias tem importante papel social E no longo poderá contribuir para dar a moda da tarifária Por outro lado, o disposto no artigo 21 poderá prejudicar as atividades filantrópicas E de assistência social atualmente prestadas Aumentar a complexidade em termos de acompanhamento pela ANEL E desestimular a prestação de atividades acessórias para as distribuidoras O que resultaria em nenhuma ou numa insignificante contribuição para a moda da tarifária Dessa forma, não obstante a conclusão da APGE Entendo adequada a alteração do artigo 21 No sentido de manter a previsão de reversão parcial das receitas oferidas Com a prestação das atividades conforme estabelecido no contrato de concessão Ou seja, no momento da revisão tarifária Para fins de exemplificação, transcrevo o texto proposto Da alteração do artigo 21 da referida resolução A reversão parcial das receitas destinadas a propiciar a moda da tarifária Do serviço de energia elétrica Aferido pela distribuidora com a atividade que trata esta resolução Deve ocorrer no momento da revisão tarifária Parágrafo único Adicionalmente ao disposto no capítulo O oferecimento e prestação das atividades previstas nos itens 3, 4, 5 e 8 Da linha A, do inciso 2 do artigo 3º Condicionam-se a publicação de resolução específica Acerca da responsabilidade, prazo e condições para aprovação prévia dos projetos Nesse contexto, a regulamentação estimularia a prestação de atividades acessórias Pelas distribuidoras Uma vez que dá a ela uma margem de ganho Para enfrentar riscos inerentes ao desenvolvimento de uma nova atividade empresarial Ademais, segundo a SRC A expectativa de implantação de tais atividades no curto prazo Será singela e a inovação pretendida não seria eficaz Pois a distribuidora não possui grande margem para modificar a maior fonte de recursos No caso de compartilhamento de estrutura Ou mesmo de maiores alterações no prazo de vigência dos demais convênios Sou pena de se tornar desinteressante com traços que seriam desfeitos em determinado ano Apenas para reduzir os valores que seriam considerados no momento da revisão tarifária Durante a reunião técnica para a discussão do tema Foi manifestada a preocupação com a metodologia da captura relativa à reversão parcial das receitas Para fins de modificação tarifária no atual processo de reação tarifária O tema é de fundamental importância Uma vez que a captura consiste em uma das principais justificativas Para a autorização da execução das atividades acessórias Inclusive está prevista no artigo 11 da lei 8.987,95 Conforme eu transcrevo a braço O artigo 11 da lei diz que no atendimento à especularidade de cada serviço público Poderá o poder concedente prever em favor da concessionária No edital de licitação a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas Complementares, acessórias Ou de projetos associados com ou sem exclusividade Com vista a favorecer a motocidade das tarifas observadas no disposto no artigo 17 da referida à lei Portanto, a alteração do artigo 21 deve ser seguida da revisão Em tal metodologia de forma que a captura seja efetuada adequadamente Com relação ao recurso do PROCON, PROTESTE, IDEC, FENIA e FIEP Segundo a SRC, com substanciado o memorando 014 Os questionamentos apresentados no recurso administrativo Reiteram as ponderações que haviam sido apresentadas Atenente à proteção de dados cadastrais, código de barra, distinto e repercussão de tarifária, etc Quanto da discussão da resolução 581 Dessa forma, a superintendência informou que nas notas técnicas 13 de 2012 2 de 2013 200 de 2013 3 de 4 de 4 de 2013 Tais argumentos foram analisados Em relação ao pedido de reconciliação da FIEP, relativo ao artigo 8º Acerca do qual demonstra sua preocupação em relação ao prejuízo Que o mesmo poderá causar a diversas instituições de filantropia e ciência social A SRC concluiu que o assunto já se encontra amparado no despacho 4.316 de 2013 O Sinduscom insulge-se quanto ao artigo 3º da resolução 581 Que autoriza a concessionária a prestarem o serviço de assistência de consumo de energia elétrica E instalação de cogeração O sindicato alega que tal dispositivo viola a lei 10.848-2004 E pode gerar infrações à ordem consumerista A APG contrapôs a alegação de violação do disposto na refri da lei Indicando que há sim previsão legal de exercícios de atividades estranhas A objeto de concessão, permissão ou autorização Desde que sejam casos previstos em lei e nos respectivos contratos de concessão No caso da distribuidora, os contratos de concessão Previu a possibilidade do exercício de atividades acessórias Por estas empresas Desde que tal contribuísse para a modicidade tarifária E mediante a autorização da ANEL Nesse passo, a vedação legal não se aplicava a estas empresas Diante disso, a ANEL, com base no seu poder normativo Regulou o exercício desta atividade pelas empresas de distribuição Editando a resolução 581 Sobre a alegação de infração à ordem consumerista O argumento do Sinduscom é o de que o exercício da atividade de eficientização Indico a geração qualificada pela distribuidora Violaria os princípios da melhoria do serviço público E do reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor Pois tal propiciaria práticas de concorrência desleal e abusiva Em face da condição de hipossuficiência do consumidor No entendimento do sindicato, caso esses serviços sejam regulamentados Se ampliará a atuação monopolista da distribuidora O que virá a acarretar na perda de qualidade de serviço Visto que sem concorrência os consumidores vão procurar sempre o mesmo fornecedor Deve-se ter em vista, inicialmente, que a regulação promovida pela resolução 581 de 2013 Visa estabelecer regras claras que permitam a partir do exercício de atividades empresariais da distribuidora Por favorecimento da medida tarifária Naturalmente, isso não significa que o regulador possa ditar normas Que induz a situações de concorrência desleal e abusiva Segundo a PGE, no caso em foco não há dados que confirmem as alegações do Sinduscom De sorte que não há como aferir se a norma em abstrato realmente provoca a situação descrita Não há, pois, como apontar diante dos dados disponíveis uma ilegalidade na norma que impõe o seu afastamento Ademais, entendo que o efeito será contrário àquele previsto pelo Sinduscom Pois o consumidor terá condições de optar pela contratação de profissionais que já atuam no mercado Ou de utilizar os serviços propostos pela distribuidora Diante dos postos do que consta no processo 48.500.005228-2010-61 Voto por não conhecer os pedidos de reconsideração interpostos pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo Associação Brasileira de Defesa do Consumidor Federação Nacional dos Engenheiros Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor Associação Brasileira de Distribuidor de Energia Elétrica Sindicato das Indústrias de Constituição Civil do Estado do Ceará Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco Contra a Resolução Normativa 581 Por terem sido interpostos contra o ato normativo de caráter geral e abstrato Nos termos do artigo 43, item 4 da Resolução Normativa 273-2007 E de ofício pela instalação de audiência pública para o intercâmbio documental Com o período de contribuição compreendido entre 11 de julho a 11 de agosto de 2014 Com vista a colher subsídios para análise da proposta de alteração dos artigos 7, 8 e 21 Da Resolução 581 de 2013 É o voto Em discussão Bem, aqui, Dr. Reif, eu acho que isso abordou bem a questão no seu voto E, de fato, acho que aqui tem esses aspectos Estamos abrindo uma audiência pública Eu acho que será revisitada e discutida em alguns pontos Claro que quando decidimos, aprovamos esse regulamento Foi uma discussão bem ampla em termos da audiência pública Mas é um assunto que tem realmente visões diferentes Está bem retratado o seu voto Mas, primeiro, eu acho que essa possibilidade das empresas Prestar ser uma atividade acessória É algo que tem previsão no contrato de concessão Como está dito Mas depende da anuência da ANEL E, de fato, veio uma lei depois Que colocou, no meu modo de ver, de maneira intencional Limitação a essas ações E eu acho que assim deve ser Eu acho que a distribuidora tem que ter o foco No que é objeto da sua concessão Tudo bem, pode prestar outras atividades Ela, diretamente, no meu modo de ver Deve ser uma atividade bem restrita Que tem aderência com a assertividade E se quer fazer uma coisa muito atípica Que constitui uma outra empresa para essa finalidade Isso nós temos já experiência de empresas Que exageraram nessa questão E trouxe mais transtorno do que benefício Então, eu acho que isso tem que estar sempre atento E a outra questão que também está bem abordada E também é motivo de preocupação minha Que, uma vez definidos os parâmetros dessa questão A forma de captura disso para a motocidade tarifária Tem que ser aperfeiçoada Então, eu acho que é oportuno que a discussão ocorra Mais ou menos concomitante com o que está se discutindo A questão do quarto ciclo Porque, é claro, que quando se colocou a exigência De ter um aditivo para permitir a captura disso Por ocasião do reajuste Conceitualmente falando Não é mesmo no reajuste o melhor momento de fazer Conceitualmente falando Mas, na prática Da forma como estava no nosso processo De revisão tarifária Ele não avançou bem nesse assunto Então, de novo, eu acho que é oportuno Esse encaminhamento Porque vamos discutir Uma vez autorizado o serviço Ele só faz sentido É o que a lei diz É o que o contrato de concessão diz Ele tem que ser, em parte, parcialmente Ninguém está aqui advogando capturar tudo Porque aí perde o estímulo a essa atividade Para a motocidade tarifária E, de fato, se olhar o volume da receita Desse tipo de atividade Considerada atípica mesmo Estranha O objeto da concessão Ela é absolutamente irrisória Para a motocidade tarifária Então, a perturbação que ela traz ao processo Não compensa o tipo O benefício da questão da motocidade tarifária Então, de novo, eu acho que é um assunto Que é bastante complexo Nós já discutimos bastante Como ficou demonstrado aqui Na quantidade de recursos Das diversas entidades, inclusive Que defende, na visão delas O interesse do consumidor É uma clara demonstração Dessa, vamos dizer assim Dessa percepção Que também é minha Então, eu acho que A ideia de reabrir a discussão Claro que essa coisa mais pontual Lá do artigo 8º De fato, sugere ter um certo exagero Vamos dizer assim Naquela restrição Então, eu acho que o que o Dr. Reif propõe Faz todo sentido E até suspendemos naquela oportunidade Porque, de novo Aí sim, a perturbação que aquela restrição trouxe Eu diria que, em grande medida Por uma postura da distribuidora Que também não foi proativa No sentido de buscar uma solução Eu acho que ela foi oportunista Em alguma medida E eu falei isso para a distribuidora Estou falando aqui Algo que eu já tinha falado na época Usou, vamos dizer assim O argumento do artigo 8º Que era aquela questão da Transferência de recursos Para as entidades filantrópicas Que tinha um apelo social muito forte Para, de fato Alcançar o objetivo real dela Que era não permitir a captura Por ocasião do reajuste Então, também não é uma postura Muito republicana No meu modo de ver Mas, de qualquer sorte Eu acho que fica aqui Um encaminhamento Que é Acho que adequado Veja só Com relação Às atividades Previstas No item 3, 4 e 5 São outras atividades Que nós deixamos Propositadamente Para ser discutida Isso está se fechando agora Uma audiência pública E essa audiência pública Tem o objetivo Colher o subsídio Aí das sugestões Para que, a partir daí A ANEL Defina Objetivamente Quais são as atividades Que serão Autorizadas Para que as empresas Executem Eu, particularmente Eu já Isso vai ser Ter o seu momento oportuno Mas, eu já Expresso A minha preocupação Uma vez que Quando nós avaliamos A qualidade do serviço Como um todo Da distribuidora no Brasil Nós percebemos Que a qualidade Ela Em algumas situações Deixa a desejar Então, consequentemente Se o objetivo principal Se o foco principal Se o seu negócio principal A qualidade Não está sendo Feita de forma adequada Quer dizer Então, avalia A ideia Que fé Que nós avaliamos A questão de perda A questão de atendimento E agora Um fato Que está surgindo Com a certa Frequência A questão de acidentes De terceiro Como é que Se o seu negócio principal Não está sendo Atendido adequadamente Eu ainda estou Digiando o recurso Para atividades Accessórias Então, acho que Isso vai ser discutido Posteriormente Mas, eu particularmente Eu tenho a minha Preocupação De que a gente Consiga agora Viabilizar A execução De um serviço Cujo recurso Não está segurado Quer dizer Você vai ter que lutar Para conseguir negócio E o outro Que o seu negócio Está segurado E você não está Apresentando A qualidade De serviço Adequada Mas, eu acho Que a gente Fecha esse primeiro item E depois a gente Passa para o item Seguinte Ok Então, em votação Então, em votação Voto com o relator Também voto com o relator Procão Creditoria Decidiu por não Conhecer Dos pedidos De reconsideração Interposto Pela Fundação De Proteção De Defesa Do Consumidor De São Paulo Procon São Paulo Associação Brasileira De Defesa Do Consumidor Proteste Federação Nacional Dos Engenheiros FNE Instituto Brasileiro De Defesa Do Consumidor OIDEC Associação Brasileira De Distribuidores De Energia Elétrica Abrade Sindicato Da Indústria De Construção Civil Do Estado Do Ceará Sinduscom E a Federação Das Indústrias Do Estado De Pernambuco FIEP Contra a Resolução Normativa 581 2013 Por terem sido Interpostos Contra Ato Normativo De Caráter Geral E Abstrato Nos termos Do artigo 43 Da Resolução Normativa 273 2007 E de ofício Pela instauração Da audiência pública Por intercâmbio documental Com período de contribuição Compreendido Entre 11 Do 7 E 11 Do 8 2014 Com vista A colher Subsídio Para a ANAS Da proposta De alteração Dos artigos 7 8 E 21 Da Resolução Normativa 581 2013 Aqui importa Reforçar Que não estamos Reabrindo a discussão Da norma Como um todo Está focado Nos três Artigos Aqui colocados Próximo item